Então, bom dia, tarde e noite novamente, pessoas, alunos do 2A do Laird Ramos. A aula de hoje a gente vai manter o segmento contínuo de Seneca, ou seja, frazinhas, debate, frazinhas, debate. Mas antes um pouco de falar da aula, é falar da presença e da nota, né? Eu já falei isso em outras salas, mas repeti de novo. Eu tentei dar nota para vocês segundo a quantidade de vídeos assistidos. Só que na sede, por algum motivo, que foge a minha responsabilidade, a minha capacidade de... Enfim, não tenho nenhum tipo de poder sobre a situação. E eu não consigo acessar a presença de vocês porque eu não consigo, no caso, a quantidade de minutos ou dias ou coisas do gênero que vocês viram os vídeos, que são gravados e tal, de maneira síncrona ou assíncrona. E por eu não poder ver, eu não sei se vocês estavam presentes ou não. É dito no sistema, por uma das brechas, de vez em quando eu conseguia ver, sabe? Não é 100% que eu não consigo ver. É tipo, se eu tentar 40 vezes, talvez uma vez eu vejo. E num belo dia eu consegui ver lá a presença de vocês. Em alguns dias, não em todos. E nisso, eu não notei. E aí, o que que dizia lá junto a esse tipo, ah, você tá presente ou não tá presente? Ah, lembra porque eu não notei. Eu não notei porque o sistema tá dizendo que tava em atualização, ainda não tinha registrado as presenças dos alunos. Eu não podia anotar porque nem tava lá. Não tá computado. Disse no sistema que ele ia computar sozinho. E se você visse o vídeo, ele ia dar a presença automática pra você, sem que eu tivesse que preencher. Foi o que eu entendi. Se não é isso, provavelmente vocês ficam em branco, sem a presença nem falta. E nota eu posso dar em... também em... Conectando o negócio? Ah, roteiro de aula. Roteiro de aula? E o roteiro de aula? Então, nota e roteiro de aula eu posso preencher. Foi o que eu preenchi. Os roteiros de aula. Descrevendo as aulas. Cada aula eu descrevo ela. Faço um relatório. A gente tem que fazer isso. E relatório de aula, roteiro de aula, não sei. E nota. Nota eu dei também. Nota eu dei tudo amarelo. Por que tudo amarelo? Porque eu não sei quem tá vendo, quem não tá vendo. O sistema não me abriu. Não me permite ver. O sistema não me permite ver. Como é que eu vou medir a nota segundo falta? Não dá. Então, todo mundo tá com amarelo. Tá de boas. Nem é verde, nem é vermelho. É neutro. Só que também não sei as faltas. As faltas eu não sei como é que vai ser computado. O sistema vai abrindo, vai abrindo. Tô boiando. Quem sabe acontece deles, do nada assim, atualizar. E eu ser obrigado a correr atrás disso aí. De madrugada. Talvez. Mas de um modo ou de outro, vocês estão com o cara amarelo mesmo. Não vendo nenhum vídeo, nem nada. Tá suave. Falta eu não tenho certeza ainda. Falta. Não sei se vai dar pra... Computar elas adequadamente, porque o sistema me bloqueou completamente. É a bloca proposital. É a bloca de não atualização. É a bloca de bug. É a bloca de mal construção da rede. E é isso. A rede é toda zoada. Ponto final. Vou fazer. Eu tenho que esperar um milagre. E o milagre é alguém consertar o negócio. Eu não posso consertar, né? Então, já viu. Mas, por enquanto, é isso, tá? Sobre nota e presença. Sobre semana que vem, se eu não me engano, espero que não me engane. Com certeza, eu vou estar em conselho. E dia de conselho não tem aula. Lerte em outras escolas também. E nisso vocês não têm aula mesmo. Eu não vou estar gravando a aula aqui pra vocês, porque eu vou estar em outra escola dando... Dando não. Participando em conselho. Então, o que implica que essa é a última aula do bimestre, provavelmente. Provavelmente, a última aula. A gente volta no terceiro bimestre, continuando Sêneca e suas frases ad infinitum. Porque... Porque sim. Tá? Então, esses os avisos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Cortando a câmera, compartilhando a tela. Organizando as coisas aqui. Opa, baguei errado. É aqui. A frase última que eu estava vendo, ela tinha... Eu bati bem ela, Tals. Essa aqui, ela lembra muito uma frase anterior que eu falei pouco tempo atrás. Literalmente, ela é muito parecida. A outra era alguma coisa de que se você sofria antes, se você sofria dobrado. E aqui, sofre mais do que necessário, é quem sofre antes do necessário. É quase a mesma frase, elaborada de maneira um pouco diferente. Mas vamos seguir, né? Vamos seguir por essa frase aqui, que é parecida com a outra, mas vamos debater. Novamente, sofrimento, né? Como ele é um estoico, o Sêneca é um estoico, ele tem essa pegada de o sofrimento é importante para amadurecimento do ser vivo, do indivíduo, para a resiliência, para a estrutura psicológica, para a estrutura social do indivíduo. Sofrer faz parte, tem que aguentar o sofrimento e seguir em frente. E nisso ele faz uma elaboração interessante sobre o sofrimento também. Ele fala o seguinte aqui. Sofre mais do que o necessário, quem sofre antes do necessário. E trocando por miúdos é o seguinte, ó. Se você está prevendo o sofrimento, você está sofrendo antecipadamente. Se você está sofrendo antecipadamente, quando for para sofrer de verdade, você vai sofrer mais. Por que você vai sofrer mais? Porque você está sofrendo antes. Então você está somando o sofrimento do passado, que era uma previsão, uma teoria, com o sofrimento do presente, que é um fato. O presente dói. O passado doeu. Doeu porque você quis. A culpa é sua, tá? De acordo com ele. Essa frase é legal, porque ela dá um erg assim na gente, né? Então, exemplos práticos, assim. Ah, eu vou fazer uma prova de matemática, eu não sei matemática. Eu vou fazer uma prova de matemática, eu não sei matemática. Ok que você não sei matemática. Beleza. Mas está sofrendo antes de ver a prova. Entendeu? Você não está sofrendo pela prova, em fato, na tua face, com as contas que você não sabe fazer. Está sofrendo antecipadamente. O que é o que é dispêndio. Está gastando sofrimento, literalmente. Torrando sofrimento potencial que não precisaria ser utilizado. É tosco, redundante, é desnecessário. Então, o indivíduo que sofre antes, não sofra. Ou você vai sofrer mais do que precisa. E sem todo exemplo de ansiedade. Ai, eu não sei se eu vou levar um fora. Ok. Mas está sofrendo antes. Então, você está sofrendo mais do que necessário. Simples assim. A frase é muito pontual. Tem um sentimento negativo, que é um sentimento de aflição, de amargura, de angústia. Que te leva a uma mentalidade destrutiva ou, ao menos, decadente. Pessimista, pelo menos. Essa mentalidade é amplificada, sempre amplificada, no passado. Porque antes de você estar de presença, em face do fato, da existência, do negócio. Você está, já, literalmente, mordiscando, pode dizer assim, a péssima palavra. Está vivenciando, experienciando o futuro no presente. No presente do passado, no caso. Então, nesse presente e passado, você experiencia um futuro possível. E esse futuro possível, de maneira negativa. Então, você sofre mais. Se você inverter também. Ah, a felicidade ampliada no... Por exemplo, mais feliz do que necessário, quem tem felicidade no passado. É feliz mais do que necessário. O que é feliz mais do que necessário? Digamos que você saiba que vai sair com a mina que você gosta. E você fica, a noite inteira, pensando no que você ia fazer no dia seguinte. Não era necessário você ficar pensando no que você ia fazer no dia seguinte. Se você ia conseguir não transar. E você consegue, nesse caso. Então, você estava antecipando uma felicidade. Sendo mais feliz do que necessário. Então, sim, você pode inverter essa frase e falar que ela não é negativa. E depende do sentimento. Você é mais feliz do que necessário. Se você manter na mentalidade, uma positividade inerente, intrínseca, essencial. Uma positividade de delírio. Puro delírio. Fantasia. Você está fantasiando sobre uma coisa que não aconteceu. A fantasia é a própria existência no momento que você fantasia. Então, no momento que você fantasia, é a sua realidade. A sua fantasia é a sua intensidade, a sua realidade no presente que você está fantasiando. Por que eu estou dizendo isso? Porque você está vivendo. Mesmo no mundo das ilusões. Então, o delírio, ele é a realidade nesse sentido. O delírio, o ato de delirar sobre coisas que não acontecem ainda. É o ato de instigar sentimentos em si mesmo. É como a masturbação mental. Se você não tem o corpo para se masturbar, você se masturba com a sua própria emoção. Ou uma mutilação mental. Se você não tem o corpo para cortar os pulsos, você corta essa própria emoção. Então, cortar é sofrimento, masturbação é felicidade. Então, tem essa pegada. Você tem imagens, imaginações, teorias. Fantasias. São fantasias tanto negativas quanto positivas. Se, no caso, elas são positivas, elas amplificam o sentimento de alegria, de positividade, de ansiedade. Ansiedade é no sentido bom, né? De prazer. Você pode ter prazer antecipado. Se é negativo, ao contrário. Sofrimento, angústia, alergia. Qual a palavra, além de ar? Angústia, ansiedade, coisas com ar, tá ligado? Só uma frase simples. Você sempre vive numa dualidade. A dualidade do presente ser uma expectativa, uma previsão, uma premonição de um futuro possível. Mas de um modo ou de outro. O presente infla e instiga os seus sentimentos. Ele significa a sua vida. Ele motiva você. Ou desmotiva também. Pode ser que ele desmotive, que deixe você na agonia completa. Na ansiedade destrutiva, paralisadora. Então, esse é o central. Qual a consequência dos seus sentimentos? E não quais os sentimentos eles são? Sofreu um pouquinho? Tá tudo bem. Uma ansiedadezinha aqui? Tá tudo bem. Aliás, estimula você. Se você tiver medo da prova de matemática, estiver sofrendo por causa da prova de matemática, que vai acontecer na semana que vem, que você pensa, como é que eu vou superar essa prova? Como é que eu vou superar essa prova? Aí você lembra assim, Ah, é? Eu posso estudar para a prova. Oh, estudar para a prova. O que acontece com o seu sofrimento quando você está estudando? Ele diminui. Porque você está sanando o problema. E o sofrimento não está se efetivando, pelo menos naquele instante. E depois você chega na prova. Aí, meu filho, é realidade. Aí é queimar roupa. Aí você vai ter que provar para o professor e para os seus conhecimentos adquiridos, ou seja, sua prestação de contas, que você estudou direito. Você entendeu a matéria. Você dá conta de efetivar a explicação e a resolução das questões. E nisso, o sofrimento vai ser menor, depende da sua dificuldade, né? Ou maior. Então, se tiver dificuldade, maior. Se tiver menos dificuldade, fala, Nossa, estudei isso. Eu sei fazer essa conta. Eu entendo como é que isso funciona. Aí o sofrimento vai diminuindo. Caso você ver que o seu estudo deu em nada, deu em água, ferrou, aí seu sofrimento no instante da prova aumenta. Aí você entra em caos, você tem brancos, você esquece coisas como ter brancos, você alucina, você delira, você arranja os dentes, você chora, você faz o que quiser, meu filho. Mas você sofre. Você vai sofrer. É o caminho daquele que não deu sorte. É o caminho daquele que não conseguiu realizar um futuro positivo. Lembrando, você pode já ter um azar antes, um sofrimento anterior. Esse sofrimento anterior pode ser reincidente no futuro e amplificado, não apenas um reincidente mais intenso também, uma intensidade maior no futuro. Porque o teste de verdade é o teste da experiência física, da experiência definidora e definitiva. Ou, por acaso, essa experiência definidora e definitiva consegue fazer com que você tenha um sofrimento até menor. Porque você antecipou o sofrimento, sofreu bastante no passado, e já está resignado. Aí você chega na prova e fala, você já sabia que não sabia. Se eu já sabia que não sabia, eu não tenho nenhuma surpresa. Se eu já sabia que não sabia, eu sei que eu vou errar. Então, eu faço a prova de maneira mais consistente, com o espírito aberto a fracasso. Eu estou resignado. Eu estou apaziguado. Eu estou em paz comigo mesmo. Eu entro no nirvana do fracasso. Então, não necessariamente você vai sofrer mais no futuro por ter sofrido no passado antecipando o futuro. Talvez, dependendo da sua estrutura psicológica, você consiga, através dessa suposição, dessa premonição, precognição, em relação a eventos do futuro, só que você vai ter uma precognição, uma previsão junto ao passado, é claro. Se você chega numa precognição, onde você também estrutura a sua mentalidade, o seu mindset, por dizer assim, sua resiliência psicológica, e sabe os resultados, positivos ou negativos, normalmente negativos, nesse caso, nesse caso negativo, o sofrimento tem menos intensidade. Então, aquele sofrimento que eu estava experienciando de ansiedade, de saber que é mal, é só comprovado no futuro, que você sabe que vai comprovar. E você não tem esperança nenhuma de que vai dar certo. Zero esperança, tá? Zero esperança. Você sabe que vai dar tudo, tudo errado. Então, você não vai sofrer mais. Mas vai sofrer, não sei o que quantidade, tá? Se equivalente, se menos, porque aí varia de pessoa para pessoa. Se você sofre no passado, pode ser que você sofra apenas no passado. Sofre no passado e no futuro, sofre duas vezes. Se você sofre apenas no futuro, sofre uma vez. Qual é a intensidade de cada sofrimento? Se você sofre muito no passado e pouco no futuro, então, o futuro tem menos sofrimento. Se você sofre muito no futuro e pouco no passado, então, o passado tem menos sofrimento. Aí você varia a quantidade de sofrimento, dependendo dos estímulos psicológicos que você tem ali na situação. Tem gente que surta com muita facilidade no presente. Tem gente que é muito sangue frio no presente. Mas, na expectativa, não tem nada de sangue frio. Bamber as pernas e capota feio, assim. Então, depende da sua psicologia. Você é o tipo de pessoa que é resiliente no passado e, na expectativa, ampara-se sobre uma segurança psicológica estável? Ou uma pessoa que é resiliente no futuro, que, deparado com o desafio, encarando ele de frente, sente empoderada pela sua própria potência em tentar, pelo menos, sei lá, conquistar o objetivo ali, conquistar o desafio. E, nisso, você se sente menos frustrado e menos abatido. Então, tem esses dois tipos de pessoas também. Você pode ser o tipo resiliente em relação ao passado ou resiliente em relação ao presente. Não ao futuro, tá? Porque o futuro é outra história. Mas o passado é presente. Então, tem esse detalhe também que é muito importante, Léz. Perdão, eu tô morrendo de sono. Tô com muito sono mesmo. Eu dormi muito mal. Tô bambiando aqui, ó. Bambiando feio, assim. Muito sono, muito sono, muito sono. Tô exausto. Ai, ai. Então, é só a ideia de você pensar. Será que eu sofro mais no passado ou mais no presente? Sempre, pessoal, eu sou. Será que eu somo as duas coisas ou será que eu só sofro em um, dois períodos? Se eu somar, com certeza eu vou sofrer mais do que necessário. Se eu não somar, eu vou sofrer apenas o necessário. Seja o necessário no passado ou seja o necessário no presente. No passado é uma expectativa. No presente é um enfrentamento de cara com o sofrimento. Pode ser que você tenha sofrimento no passado 100%. Só que depois que você tá enfrentando o objeto, você tem sofrimento zero. Você sofre apenas no passado. Ou o contrário. Você tem 0% de sofrimento no passado. Você não enfrentou o problema. Você tá de cabeça fria. Só que no presente, ao efetivar o problema, ao enfrentar o problema, você sofre 100%. Então, varia. Qual é o resultado da soma? Não sei. Pode ser 50%, 50%, 30%, 60%, 30%, 40%. Dissolve um pouquinho, não dissolve um pouquinho. Você tem 50% sangue frio? Beleza. Tanto no passado quanto no presente, 50% diminuído do sofrimento. Porque você é sangue frio. Você não tá sofrendo de verdade. Você tem muita resiliência, muita tenacidade. e você não tá refém da situação. Tem esse detalhe também. Outro detalhe importante pra vocês. Então, você pode ir repartindo as suas influências expectativas, as suas visões de mundo, incluindo visões deterministas. E assim diminuir um pouco as consequências das suas ações no mundo. No caso aqui, o sofrimento. Você diminui a intensidade e a manipulação com o sentimento negativo, que é o caso do sofrimento, tem em relação a você. E simples assim. A frase é bem fechadinha, bem redondinha, bem tranquila. Apesar de poder dar pra nova manga pra você debater o estado mental de quem sofre, qual o valor que ele dá pros objetos que estão maltratando ele. Ela cai muito no campo da estigmatização, da ilusão. Algo do gênero que você vai avançando a deriva aleatoriamente sem nenhum rumo no mundo. Isso causa frustração em você, ansiedade e outras coisas. Então é mais ou menos essa ideia. Indo pra próxima frase. Cara, tô dormindo em pé já. Em pé não, porque eu tô sentado, mas tô dormindo demais. Dá um tempo aí. Esperar um pouco. Deus, tá difícil. Tá difícil. Tô morrendo de sono. Tô lacrimejando horrores aqui. Cachorro do vizinho, não cala a boca. Meu Deus do céu. Cachorro empolgado do caramba. Nossa mãe. Late, 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 late. Muito. Tem até essa adrenalina, essa força de vontade. Fica, tô muito, muito zoado. Ai, que sono. Segunda frase do dia, então. Vamos ler ela, pelo menos, vai. A raiva, se não contida, é frequentemente mais prejudicial para nós do que a lesão que a provoca. Errei de novo o negócio aqui. Sei lá, mano. Cala a boca, cachorro mesmo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá empolgadaço, cachorro. Então, a raiva. É uma circunstância onde você tem um um sentimento muito explosivo. Qualquer sentimento explosivo é bom, não. Não. Falei bosta. É sentimento negativo e explosivo. Um sentimento de destruição. Rancor, de amargura e puramente intenso. Não tem nada de melancólico. Ele é potência negativa. Uma potência negativa. uma raiva. Raiva tem direcionamento. Você direciona a raiva. Não tem raiva de uma coisa vazia. Você tem raiva de alguma coisa. Tenho muita raiva do meu amigo. Tenho muita raiva da minha mãe. Muita raiva do meu trabalho. Tenho raiva do meu ex-namorado. Tô com raiva daquele cachorro que late o dia inteiro. Tô com raiva pra caramba do Bolsonaro. Muita raiva. raiva. A raiva é um sentimento de reação a um incômodo. Que incômodo é esse? A gente descreveu aqui. É um objeto que te incomoda. Tô com raiva do sol porque tá calor. Pode ser. Ou do frio porque não tem sol. Pode ser. Tá chuva? Pode também. Elementos naturais, objetos inanimados, seres vivos, seres vivos humanos. não são só apenas seres vivos, mas também são humanos. Seres próximos a no meio termo entre humano e máquina. Você escolhe. Objeto de raiva. Você vai ter que vivenciar e ser afetado por ele. Se você tem raiva do calor, afetado pelo calor. Se você tem raiva do professor, tá sendo afetado pelo professor. Se você tem raiva do inseto, tá sendo afetado pelo inseto. sensorialmente afetado pelo menos. Mas o ponto é, você consegue controlar a raiva? Tem medo de barata? Raiva de barata? Você consegue controlar a raiva de barata? Você que fala, tá tudo bem, é só uma barata, eu vou sobreviver, eu vou me resignar ou não. Por que eu uso esse exemplo bizarro? Porque se você não contém a raiva, se você não regula ela, se você não controla ela, é frequentemente, ou seja, a grande maioria das vezes, muita frequência é mesmo, uma utopia de frequência mais prejudicial. O que é prejudicial? É negativo. Pode dizer assim, diminuição do seu lucro. Ou ao menos da sua vivência. Aquilo que era sua casa, sua vila, caso ela não tenha uma estrutura de manutenção e tal, e tal, e tal. Quando você muda, por causa de uma raiva não contida, sua vida muda, sua realidade muda, essa estrutura de onde você vive, ela é prejudicial. Prejudicial, ela tem tendência a ser prejudicial. Tipo assim, olha, eu vou afogar ou não vou afogar no mar de raiva? Depende. Depende do quê? Das circunstâncias. As circunstâncias, elas tendem a fazer a minha raiva inflar ainda mais. Com a minha raiva ao extremo, eu consigo interagir com o líquido e não morrer. O que aconteceu, por exemplo, com a gripe... A gripe dos macacos? Não, a gripe do próprio... O mangá que eu estou olhando aqui. É o mangá do... do Grand Blue Fantasy. Nossa, que piscada feia. Enfim, a raiva, se ela não for contida, ela é frequentemente mais prejudicial. Ela causa negatividades no indivíduo que sente raiva. Porque é para nós, não é? O indivíduo que está propagando raiva. Se a lesão que a provoca, qual a lesão que provoca raiva? Lesão é agressão física, tá? Pode ser intelectual também, uma lesão mental, uma lesão psicológica. Coisas que você odeia na sua vida, que eu não posso falar que você vai falar nossa, véia. Lixo. E simplesmente deixar a sua coragem ir embora. No caso aqui, pensando em aspecto mais controlado, o indivíduo que deixa a raiva ir embora, ele perde o controle da raiva. Aquele que controla a raiva, ele é aquele que está surfando junto à raiva, e nisso produzindo algum tipo de conteúdo outro, que não é necessariamente o conteúdo negativo que causou todo esse reboliço sentimental. Cachorro reclamando aquela boca. E também ele testou novos parâmetros para fazer a raiva se manifestar. raiva se manifesta, nesse caso aqui, literalmente, sobre as suas palavras. No caso 2, onde ela aparenta ser uma raiva mais espontânea. No caso 1, uma raiva ainda é aprendizada, uma raiva desvelada, uma raiva ingênua, pode ser assim, que ainda não se definiu seu objetivo definitivo, a sua estrutura de alguma coisa importante para alguém. caso você tenha algum patrono, um comerciante, chefe, e você tem raiva, você está explodindo o sentimento negativo e causando uma baixa eficiência no seu trabalho. O que é essa baixa eficiência? É uma lesão. Uma lesão que está impedindo você de ser o melhor trabalhador. Nossa, estou muito exausto, vou ter que levantar. eu não sei vocês, mas eu estou divagando de olhos fechados. Exausto, eu quero dormir. Não, esse cara é bem diferente do cara do mapa. Dá, precisa de umas coisas aqui na minha cabeça. Ai, meu Deus. Foda. Fazia tempo quando dava aula de pé. cachorrinho, cachorrinho, cala a boca. Vamos lá, raiva. Página. Quando você não tem controle sobre os seus sentimentos, e a raiva está aqui em destaque, mas sentimentos em geral, quando você não controla o amor, não controla a ansiedade, não controla a depressão, melancolia, incluindo a raiva, tá? Inclui a raiva junto. Quando você não tem controle psicológico da sua mente, o dano que ela causa, esse dano psicológico destrutivo, o dano de não contenção, ele causa mais prejuízo por vezes do que a própria coisa que ele gerou o sentimento. Digamos que você tem raiva por um motivo chamado pai. Você odeia o seu pai. Seu pai é uma pessoa terrível. Ele traiu a sua mãe, ele tem outros filhos, ele está dando dinheiro para essa outra família e está deixando você passando necessidade e passando fome. Você tem raiva dele. Raiva tão grande, tão grande que você não consegue conter. o dano que seu pai causou na sua vida é um dano X. O dano de ausência, o dano de fome, o dano de mesquinhez, de hipocrisia, de machismo, de tranquerice. É o dano X na sua vida. Essa lesão, ela é uma coisa. A raiva que você sente pelo seu pai é outra lesão. Ela não é contida, ela é explosiva, ela é corrosiva, ela é destrutiva. E para ela ser destrutiva, nesse exemplo, ela faz o quê? Ela é frequentemente mais negativa, mais prejudicial, mais brutal para nós, para nós no sentido coletivo, porque não é só você que sofre com raiva, as pessoas que a dor também sofrem, do que a lesão que a provoca. A lesão é o caso do seu pai. Ela é mais brutal, mais prejudicial, mais negativa do que o ódio que você tem ou, no caso, justificativa por você ter ódio pelo seu pai. Você está justificando que o ódio é válido. Então, não adianta. A raiva, quando ela voltar, ela volta com um preço muito alto. Ela volta com um tamanho muito ampliado. A resistência é muito potente. Então, a moral da história é a seguinte, mantenha sempre sobre o controle da raiva. Mantenha muito sobre o controle de outros sentimentos imponentes também. Imponentes, espontâneos, que são muito pertinentes também, talvez, pode ser usado também pertinente. Mantenha esse sentimento sobre controle. Contenha eles. Porque se você não controlá-los, eles vão extravasar, transbordar. E nisso, quando eles transbordam, eles levam junto tudo o cenário. Eles colocam em dúvida o cenário. Colocar em dúvida é complicado, mas não apenas colocar em dúvida. Eles não apenas colocam na dúvida. eles provam provam que a raiva é relacionada com a negatividade. Com a ampliação da negatividade. Parece muito com o sol e com as coisas que a gente joga nele. Animais pretos, animais vermelhados, animais sagrados, animais mereges. Claro que você é um templário se caso você usar um colarzinho com uma cruz. o próprio indivíduo ali que estava sofrendo a punição, como exemplo de coisa. Nossa, divaguei mesmo. Perdi o fio da merda. Você está pensando em uma coisa, eu falei outra. Lembra mais ou menos. Então, você tem ali água quente, água fervendo. Vou colocar água fervendo e fazer um chá. Ou você pode fazer um chá desde o começo adequadamente. O melhor chá é o adequadamente ou o que for fervido? Não sei. A única coisa que eu sei é que eu sou um ser híbrido. Sente várias intensidades, várias emoções, entre as quais precisa de um ser mais especializado e melhor do que o humano, segundo a frase, segundo o anime. Ser melhor do que o humano ele consegue controlar os sentimentos melhor. Ele controla os sentimentos melhor e controla as pedras melhor. As pedras. A vida melhor. A frequência de raiva dele é baixa. A produtividade dele é alta. Você tem menos tempo a passar com raiva. Se tem menos tempo a passar com raiva, você passa mais tempo com positividade. Ou algo próximo a isso. Esse detalhe também. O prejuízo se estabelece. Seja ele na alma, seja ele no ciber de vidro, e na carroceria, departamentária que é do carro. É uma coisa para você testar. Essa banana ama esse prato. O que você vai fazer com o prato? Mas você é um professor, não for um prato. Você é um professor e você tem raiva do aluno. O que você vai fazer com o aluno? O prato não pode ter raiva da banana, então para ele é neutro, mas o professor pode ter raiva do aluno. Ter raiva do aluno se pode dar nota mais baixa, faltas e outras coisas, tem punições possíveis. E aí, o que você está fazendo? Destruindo a si mesmo, lesionando a sua própria identidade. Quando você agir como uma pessoa raivosa, uma pessoa não antiética, mas amargurada, uma pessoa destrutiva, uma pessoa solitária. entendendo as perspectivas e os motivos, não é até que você vai acordar e virar o Darth Vader. Ou algo de antes, você vai virar, vai acordar e vai virar você mesmo. Talvez você sim, tem alguns inimigos aqui, algumas aniquilações ali, mas em geral, enquanto você não for controlado pela raiva, você não vai ser cegado pela raiva. Não ser cegado pela raiva que implica que você pode sobrepujar a raiva. Em início, você cria um vilarejo e depois de milhares de anos de sei lá, de milhares e milhares de anos de sobrevivência, de estabilidade. Milhares e anos é muita coisa, né? Mas aí se supera na raiva, a lesão que você não provocou a si mesmo é uma. Eu não sei como é que está essa aula aqui porque eu não estou apresentando o que eu estou falando, eu estou meio que dormindo em pé. Então, perdão por qualquer coisa, perdão por falta de coesão e coerência, perdão pelas pausas, eu estou bem exausto. E espero mesmo que a pâmela tendo o nome na cabeça que eu estou passando em uma coisa aleatória da escola. Tinha nota boa, eu falava. Porque a aluna se prejudicou bastante no período de sala. Caraca! essa aqui pegou de jeito. Vou te falar, cara, que sono. Vou deixar o olho aberto para se der. Ah, tem dias que é assim mesmo, tem dia que não tem o que fazer. Então, contenha os sentimentos, tá? Porque caso eles explodam, você vai ter uma destruição de efeito dominó, efeito dominó onde várias peças vão derrubando outras peças. E aquilo que inicialmente era apenas uma lesão pequena ou uma lesão provocada por alguém outro, como, sei lá, uma pessoa odiosa, essa raiva que você sente dela causa sofrimento, causa aflição, causa ferimentos em você. E nisso ela é o quê? Mais prejudicial. Não estou dizendo perdoar, tá? Não perdoar, estou dizendo que ela tem que ser contida. Gerenciar. Você pode muito bem odiar o professor, mas trata ele com respeito. Para não aumentar a sua negatividade como indivíduo, negatividade como ser humano. Trata ele com respeito e ponto final. A frase é mais ou menos isso. Nossa, eu nem quis... Você pergunta para o professor por que você não dorme. Cansa aí, cara. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Tem 12 minutos de aula ainda, né? Nossa, drogada ela. É, 12, 13 minutos de aula, mano. Fausto. Fausto. Qual a próxima frase, né, cara? Alex? Entendi aqui foi feito para dar problema, hein? A vida é como uma peça. Não é uma duração, mas a excelência da atuação que importa. Frase bonita também. Frase bonita, carmosa. Interessante. Cara, se ela está na Malásia, Malásia não é o mesmo fuso do Japão, porque ela falou que lá era 12 da manhã. Agora é 3 da tarde, é um fuso antes. Nossa, só um, cara? Ela está no extremo oriente, que é a pessoa que eu estou conversando da Malásia. Caraca, no extremo oriente. Madrugada. Então, voltando aqui. A vida é como uma peça. Não é a duração, mas a excelência da atuação que importa. Já viram aquelas peças que duram 40 horas? Os atores, eles vão se revezando entre eles. E o público também, ele meio que tem um tempinho para dormir, ou para ir no banheiro, ou para comer, e a peça dura o fim de semana inteiro. Insano. Tem algumas coisas, parece que no Guinness Book, eu já ouvi falar disso. A peça é boa? Eu não sei. Tem uma peça que dura 10 minutos, ela é boa? Também não sei, porque depende da peça, é claro. Depende da peça. Mas a vida, a vida é como uma peça. Uma peça é uma interpretação, um teatro, uma figuração, tendo um palco, é claro. Então, não é uma vida longa que importa. Olha a metáfora, não é uma vida de 70, 80, 90, 100 anos que importa. É a excelência. Você viu de maneira excelente durante 20 anos, durante 10 anos, durante 15 anos, não sei, depende. Você vai morrer amanhã? Sua vida valeu a pena? Entendeu? Esse é o ponto. É uma peça, é uma interpretação, é uma tragédia, talvez, uma comédia, não sei. mas a vida. E a vida é igual a peça. A sua vida, a vida como, sei lá, sociedade, tá? Não vida no sentido de bactéria, tá? Não é zoado. Não, a bactéria é muito mais satisfatória e excelente do que uma tartaruga que vive 200 anos. Não, não é assim que funciona. mas a lógica também é essa. A duração não garante qualidade. O que garante qualidade é a excelência da atuação. A atuação é como você vive. A paz da peça é como você interpreta. A paz da vida é como você usufrui o dia a dia. E aí a pergunta, qual é a excelência de vida de vocês? Vocês acham que estão atuando adequadamente? Vocês acham que estão conseguindo aproveitar o dia a dia? O dia de vocês é pleno e satisfatório, com muitas cores e intensidades, com muitos sentimentos, amplitudes, alegrias, considerações positivas e outras coisas? Como é a vida de vocês? Entendido como uma atuação no meio da sociedade, no meio da existência, no meio da, sei lá, da cidade, pode dizer também. Cidade, sociedade, sei lá. A vida de vocês, que vocês interpretam, é curta até agora. E ela está sendo excelente ou não está? Excelência, ela pode cair durante o percurso? Tipo, ah, vivi 10 anos muito bons, aí com 30, dos 30 aos 40, vi na merda assim, terminaram comigo, me divorciei, perdi a guarda dos meus filhos, perdi a alcoólatra, comecei a usar heroína, perdi o trabalho. Está vendo? A vida de duração decaiu, mas ela teve excelência, teve, nos primeiros 30 anos de vida foi excelente. Aí, nos 10 últimos, foi uma porcaria. Então, os 10 últimos, destruem os 30 primeiros? Em parte, sim. Em parte, sim, porque eles, além de destruir os 30 anos primeiros, eles podem causar morte em vocês, vão morrer por causa da qualidade negativa da vida. Então, a vida, se ela não tiver uma qualidade excelente, é uma qualidade excelente, é uma vida bem vivida, tensa, satisfatória, competente, digna, esforçada, uma vida positiva. Isso é uma vida excelente. Se caso ela se negativar no meio do percurso, ela deixa de ser excelente, importante, tá? E aí, meu filho, a duração também não garante que ela seja boa. Você pode viver 100 anos, mas 100 anos de merda. Pode viver 30 bons anos e outros 40 anos ruins. Vivendo todos 70 anos, 70 anos, 30 bom, 40 ruim. Na soma dos fatores, na mediação ali das qualidades, 40 anos são mais preponderantes, nesse caso, numericamente falando, né? E talvez também em coisas ruins que aconteceram com você durante os 40 anos. Nesse caso, a excelência da sua vida foi diminuída. Mesmo vivendo 70 anos com 30 positivos, muito positivos, 40 negativos foram mais negativos que o positivo. O que dá que a sua atuação, a sua excelência, a vida, que é importante, foi um fracasso. Um fracasso, tá? Então você tem que pensar o como vocês vivem, pra que vocês vivem, aonde vocês vivem, e como melhorar isso, caso for o caso, ou como piorar isso, caso for o caso. Piorar é péssimo, né? Ninguém quer viver mal aqui, né? Viver pior. Mas, lembrando, não é a duração, é a qualidade. Não é a quantidade, é a qualidade. Então, sempre que você pensar em longevidade, segundo o Sêneca, não é longevidade. Não é a raça humana, a espécie humana por bilhões de anos. É a espécie humana pelos seus mil, três mil anos, quatro mil anos, vivendo muito bem nesses quatro, cinco mil anos da era tecnológica. Não eternamente, na era tecnológica. Vive bem o instante. Esse instante é excelente, o ápice da vida, o ápice da qualidade, o ápice de tudo. Tá? Então, o Sêneca trabalha com esse tipo de ângulo. Esse deu o tempo já? Tem seis minutos. Seis minutos. Sete, na verdade. Vamos falar um pouco mais da frase, eu vou parar para aqui. Tá à toa. A vida é como uma peça. Já se sentiram interpretando uma peça? Tipo assim, eu tenho que cumprir um roteiro. Tá escrito no roteiro, eu tenho que fazer coisas do jeito certo ou de maneira específica. Se a vida é como uma peça, ela é toda planejada, toda enriquecida, toda determinada. Tem que acordar de manhã, ir para a escola, voltar para casa, almoçar, ver o anime do dia, conversar com os amigos, sair com os amigos, fazer a lição de casa, dormir, colocar jantar, tomar banho também, dormir, acordar no dia seguinte de manhã, ir para a escola. É uma peça, tem um roteiro, tem uma ordenação. Quando você tem 30 anos, você tem que estar trabalhando. Quando você tem que ter 70, 40 anos, 70, 40 anos. Quando você tem 40 anos, você está trabalhando com promoções, está promovendo a sua carreira, está avançando na carreira, ganhando mais dinheirinho. Quando você tem 70 anos, está aposentadozinho, aposentadozinho. Está aposentado, já parou de trabalhar. Então é toda uma pecinha que você tem momentos da vida. Faixas etárias, responsabilidades, ambições e desejos, negatividades, positividades. A vida é uma peça. Pensa nisso, como se ela não tivesse nenhum tipo de liberdade. Ela é uma peça. Engrenagem também, nos direitos mecânicos. Ela é uma peça de um relógio. Ela é uma peça. Apenas a primeira parte é meio problemática. Problemática, não se dizem intensa. É uma peça. Já viram peça do tabuleiro do xadrez? É uma peça. Parte. A vida é parte, não é todo. Ela é um instrumento de vida. Você vive junto à vida, mas ela não é a única coisa que importa, pode dizer assim. Coisas não vivas também importam, por assim dizer. Não é a duração, não é a duração do jogo jogado com essas peças ou dessa engrenagem temporalmente ascendente que vai em direção ao futuro, sempre expandindo a temporalidade a alguma direção, a algum lugar. Não, é isso que dá a qualidade, a excelência do objeto que está se propagando. O que dá a excelência do objeto que está se propagando é a qualidade da vida, é a atuação como peça. É você não apenas ser uma peça, mas ser a peça mais importante, mais bem executada, mais bem envolvida, mais honrosa, digna, mais meritória, elogiável, tá ligado? E adjetivos positivos, como você consegue ter uma vida ou no caso uma atuação dentro do cenário determinado que possibilite para você a completa satisfação da sua essência. Essência como ser vivo, no caso. Então é isso, pessoas. A frase é legal, ela dá para ser usada com metáforas mais mecânicas, e dá também, é legal. Dá um pouco porque está foda. Vou ir para o plantão de dúvidas, o plantão de dúvidas aqui é só eu à toa, como sempre, tá? A tela corta aqui. O plantão de dúvidas é fechando a nota da galera, tem que fechar a nota mesmo, uma penca de trabalho aqui para mexer. Eu vou dar nota se a sede está funcionando, porque ela está com uma frescura, mas eu vou dar nota no trabalho da galera. Enquanto eu trabalho, vocês podem fazer perguntas, dúvidas, questões, entre outras coisas, e eu respondo depois, tá? Na medida do possível. Próxima aula, talvez. No caso, só depois, no terceiro bimestre, né? Perdão por ter quase dormido na aula. É feio para o senhor dormir na aula, né? Mas, cara, eu quase dormi de pé, eu estou muito exausto. É que tem aqueles horários depois do almoço que bate o sono, mas bate com a força, às vezes. Bate com muita força. Aí você fica totalmente zoeta, zoeta pra caramba. Eu fico, pelo menos, não sei vocês, fora da caixinha, literalmente. A segunda frase foi nas coxas, a terceira foi um pouco melhor, a terceira, acho que melhorei, porque eu acordei um pouco. A primeira foi um pouco melhor, a segunda foi bem zoada, né? A segunda foi bem descartada. É que eu estava mais no mundo dos sonhos do que no mundo da realidade, falando enquanto dormia. Eu nem sei se ele estava falando coisa com coisa, mas faz até que engraçado. Para mim, pelo menos, para quem ouve, eu não sei. É isso aí, pessoas. Dois minutinhos de aula, vou cortar aqui já, porque daqui a pouco eu tenho a próxima aula também. Eu vou fazer 40 minutos de plantão, desdobramento, plantão e tal, e tal. E é isso aí, tá? Grato por ouvirem e até bimestre que vem, tá? A coisa é mandar mensagem que eu respondo. Mas é isso aí. Falou, pessoas. Falou, alunos. Até mais. Obrigado, pessoal do YouTube. Perdão aí pelo vacilo dormindo, com a dormindo durante a aula, fudendo a aula, mas grato demais pela presença. Cara, tá foda. Vamos ver se eu acordo um pouco para outra, né? Fala aí, pessoas. Até mais.